E nesse ritmo, Lúcio Caldeira traz as informações completas do mercado de café na palavra do especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. O preço Nova York, vencimento setembro, fechou em baixa nessa primeira semana de julho, sendo cotado, preço médio, a 225 centavos de dólar por libra-peso. O preço médio da última semana de junho ficou em 230 centavos de dólar por libra-peso. Portanto, uma queda aí de 500 pontos. O dólar subiu e fechou essa semana a 5,63. Semana passada, preço médio cotado a 5,47. E no preço físico pago ao produtor, tivemos uma pequena queda de 1.380 para 1.370 reais a saca. Deste modo, a gente observou aí no mês de junho, o preço médio do Robusta, do Conilon, aqui do Espírito Santo, atingiu o maior preço médio da história, sendo cotado a 1.215 reais a saca. Portanto, as duas variáveis que estão agora pesando no mercado são a questão da safra brasileira e a questão das exportações asiáticas de café Robusta. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais.